Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 93 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Quadrics. Esse e-book tem mais 100 questões, caso você não tenha ele ainda, o link está aí na descrição do vídeo. Chega de enrolação, vamos para a nossa questão. Questão 93. Com base na compreensão de estruturas lógicas e na lógica de argumentação, julgue o item a seguir. Se a proposição Oscar é jogador de basquete é verdadeira, então a proposição, se Gael é tenista, então o Oscar é jogador de basquete é necessariamente verdadeira, certo ou errado? Bom, para a gente julgar aqui se essa proposição necessariamente vai ser verdadeira, devemos montar a tabela verdade em uma proposição condicional e usar aqui o valor lógico dessa proposição. Oscar é jogador de basquete, que é uma proposição verdadeira. Então, dadas aí duas proposições quaisquer, P e Q, o condicional entre essas duas proposições vai ficar representado da seguinte forma. Verdadeiro com verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro. Verdadeiro com falso gera um resultado lógico falso. Falso com verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro. E falso com falso gera um resultado lógico verdadeiro. Agora vamos analisar o que nós temos e o que temos aqui na afirmativa. Nós temos uma proposição condicional, onde essa segunda parte aqui do meu condicional vai ser verdadeira. Eu já tenho certeza que nesse condicional a segunda parte é verdadeira. O que a questão está afirmando? Que necessariamente o resultado lógico aqui também vai ser verdadeiro. Quer dizer, independente de colocarmos aqui verdadeiro ou colocarmos aqui falso, o resultado lógico é verdadeiro. Vamos analisar. Se a gente colocar verdadeiro, vamos ficar com duas proposições verdadeiras, que unidas pelo condicional vai gerar um resultado lógico verdadeiro. Confere. Agora, se a gente colocar falso aqui na primeira parte, colocou um falso aqui, certo? A segunda parte é verdadeira. Qual é o resultado lógico na tabela verdade? Também é verdadeiro. Então, independente de a gente saber ou não aqui qual é o valor lógico de Gael etenista, se ela vai ser verdadeira ou falsa, essa proposição, necessariamente a proposição composta formada por essas duas proposições vai ser verdadeira. E, portanto, o item está certo. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. E, portanto, o item está certo.